A Comissão de Finanças e Tributação aprovou em reunião ordinária realizada nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo estadual. Com isso, na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, entre outros, o valor do salário mínimo passará para R$ 1.281. Na segunda categoria, composta, por exemplo, por funcionários da indústria do vestuário e calçado, a remuneração mínima vai subir para R$ 1.329. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o piso salarial passará para R$ 1.404. Na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar para R$ 1.467. Em relação a esse PLC, os pisos são autorizados pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual. Nós já temos essa prerrogativa todo ano no acordo entre o setor empresarial e os trabalhadores, que negociam, então, o reajuste de acordo com o INPC. Para esse ano, houve um consenso em 5,45, que é o percentual do INPC, para as faixas de acordo com a lei. Também foi aprovado o projeto de lei que assegura ao consumidor o direito de remarcação de pacotes de eventos que tenham sua execução durante a pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com a matéria, fica proibida a cobrança de qualquer taxa extra ou multa ao consumidor. Resumidamente, os senhores sabem que o setor de eventos foi brutalmente afetado por essa pandemia. Alguns contratos foram cancelados, outros tiveram que ser remarcados. Enfim, esse projeto de lei serve apenas para trazer segurança jurídica aos envolvidos desse setor, clientes e empreendedores. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de UTI utilizados no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que não tenham sido habilitados pelo Ministério da Saúde. E, por fim, outra proposta que recebeu o sinal verde foi o requerimento para a constituição da comissão mista com o objetivo de propor ao governo do Estado o plano de cargos e salários, carreira e vencimentos da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. O novo colegiado será formado por dois membros da Comissão de Finanças e Tributação, dois da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e um membro da Comissão de Segurança Pública. Os dois membros escolhidos pela Comissão de Finanças foram o autor do requerimento, deputado Sargento Lima, do PSL, e a deputada Luciane Carminati, do PT.